Música Boa noite meus amigos, muito obrigado pela audiência. Chegamos mais uma vez aqui no Lance Livre, canal 25. Lance Livre, no canal 25, aqui você é o repórter. Muito obrigado pelo seu carinho. Você que acompanha o programa inédito na quinta-feira à noite, obrigado mesmo, boa noite. E nos horários alternativos, o Lance Livre nos horários alternativos todos os dias, em três horários. Aqui na direção, o nosso querido Johnny Carreira, produção da Elisete Furlan, e com a participação de toda a nossa equipe. Marcão, boa noite. Medina, o Roque, também o Thierry, né? E tem outro menino lá, como é que chama também? O Rogério, nosso editor, a nossa equipe técnica, levando aqui todas as informações. Nós estamos praticamente fechando o primeiro mês de programa. Em nome de Uniodonto Jundiaí, alô doutor Clóvis, com sete materiais elétricos, a equipe do Robson. Olha, na semana passada nós já divulgamos que o Gustavo, né? O Gustavo Bandeira ganhou o livro lá oferecido pelo doutor Gustavo Delbin, xará, né? E nesta semana nós vamos sortear mais um, o CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Uma gentileza aqui do nosso comentarista Gustavo Delbin. Aliás, por favor, Elisete, vamos descontar mais uma ausência do doutor Gustavo Delbin. Vai no seu contra-fé, doutor. Eu estou brincando, na semana passada o doutor Delbin chegou em cima, o trânsito de São Paulo é um inferno, né? E hoje o doutor Gustavo, com seus compromissos profissionais, afinal de contas, hoje está entre os mais competentes advogados aí no cenário esportivo. Então, realmente, a gente fica muito feliz e orgulho porque é de Jundiaí. Esse é o livro que nós vamos sortear junto com a caixa da COFAL. Então, para quem participar e como é que você vai participar, o programa é gravado, como é que você participa? É só você curtir no Facebook, na nossa página, o Facebook Lance Livre 25, no Facebook meu, Ribeleiro Teixeira, e do comentarista Luiz Carlos Trefilho, doutor Trefilho, que é quem eu vou apresentar agora aqui no nosso Lance Livre. Vamos para mais um trabalho, Trefilho, meu brother, um grande abraço. Um abraço, um abraço molhado, né? Chovendo muito. Boa noite a todos, um abraço, prazer estar aqui com você, com o nosso amigo Jaspel, né? Nosso amigo Jaspel e o outro convidado que vai entrar aí. Esse, daqui a pouco nós vamos anunciar. Foi meu ídolo, não deixa de ser, mas já está ficando coroa já, né? É verdade. Boa noite a todos. Como eu sempre gosto de destacar, você está com uma voz bonita, né? É, uma voz de Campos de Jordão, que também é um frio louco. Você está com uma voz de veludo, engoliu uma flanela, né? Essa é a verdade. É, é complicado. Muito bem. Olha, eu quero apresentar o nosso convidado aqui hoje. Eu tenho um profundo respeito. Ali só vem gente boa aqui. Bandido não vem aqui não, viu, gente? Mal caráter e não participa do nosso programa. A gente só traz gente boa que traz uma mensagem boa do esporte, uma mensagem do paulista. Na semana que vem nós teremos aqui a Laércio Borelli, ex-secretário de esportes, que vai contar algumas novidades aí também, relativa aí ao esporte da cidade de Jundiaí. É o ex-secretário, mas fez um trabalho muito bonito. Mas aqui está o meu amigo, é gente, é aquilo que eu falei semana passada com o Loeb, hein? Mais uma vez, muito obrigado pela presença do Loeb, reputiu muito o programa na semana passada. O esporte, o futebol, né? Ele traz, assim, essa condição de a gente criar boas amizades. Cria algumas intrigas por questão de opinião, nós somos formadores de opinião, mas o lado bom é que a gente cria essas amizades, né, Treferir? E aqui é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, conheci através do esporte. Responde pela parte, até respondi, então, a parte da assessoria de imprensa do Paulista. E agora está no departamento profissional do Paulista Putebol Clube, o lado do Marcos Bonechini, é o meu amigo Gabriel Goto. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo bem, Goto? Como vai? Tudo bem, Riva. Obrigado pelo convite. Tudo bem, Trefilho? É isso mesmo, prazer participar aqui. Estou acompanhando o Lance Livre aqui no Canal 25, até aproveitar que está no ar aí para te parabenizar aqui na frente das câmeras, porque a gente vem conversando ao longo, até antes do projeto ser iniciado, e até a minha presença aqui agora, estava só vindo gente de alto nível, né? Desde a Dilson Fredo até a Lueblin agora na última semana, só gente de qualidade. Vou tentar aqui manter o alto nível do programa. Mas eu não tenho dúvida, pessoas de caráter como é você também. Gabriel Goto vai ao nosso primeiro convidado. No segundo bloco, e também no terceiro bloco, conforme a gente já havia comentado, a gente ia tentar, né, Trefilho? Quem estará com a gente? Ele que é um dos maiores ídolos da história do paulista, né? Poxa vida, naquela foto de 1984, essa foto está lá no hall ali do Jaime Sintra, entre os troféus, né? Essa foto está no disco que foi lançado pelo Credit Sueli, lembra? Credit Sueli fez os discos, né? Você chegou a ver esse disco? Foi de 68, né? Você comprava no Credit Sueli também, meu filho? Foi de 68, né? Você está velho, então, hein? Pelo amor de Deus. Seu Salles, né? E eu estou falando de Ricardo Naru Serviços. Ele não gosta muito que eu fale o apelido, mas eu tenho que falar porque a identidade... É o professor Ricardo Naru Serviços, mas na época que jogava a bola. Era o Ricardo Diabo Loiro. Poxa vida! Sou fã desse cara, realmente sem demagogia. E como treinador recentemente nas categorias de base, mostrou a sua competência. E é o novo técnico do Paulista. Eu gostei da escolha. E você, Trefiro? Você sabe que era um desejo da gente já antigo, né? Que nessa fase do Paulista, não desprezando os outros técnicos que passaram por aqui, todos competentes, mas pouco. Pegar o pessoal da casa que eu acho que tem que dar valor. Além de escolher alguém da casa, escolher alguém que tenha uma empatia com a nossa torcida, né? E acho que isso foi muito interessante. Eu, particularmente, como pessoa, gostei muito. Agora nós vamos cobrar dele, né? Vamos conectar bastante. E tá certo. Daqui a pouco o Ricardo vem com a gente. De fato, Gabriel, a gente fica muito contente dessa indicação, você estar lá no departamento profissional, porque é uma pessoa que conhece o clube, sabe das dificuldades, sabe das alegrias, sabe das tristezas. Eu imagino que a identidade dele vai ajudar muito o projeto. É, a gente, quando dá a escolha do Ricardo, tomou muitos cuidados até ali junto com o Marcos Bonechini, diretoria do Paulista, e o Luiz Trentini, das categorias de base. E a gente sempre se preocupou muito, porque, da mesma forma que o Trefiro tá falando aqui como torcedor, de acompanhar a história do Ricardo, que é belíssima como atleta, ex-atleta do Paulista. E essa trajetória, desde a escolinha, porque muito pouca gente sabe que ele começou lá na escolinha do Paulista, lá no Caxambu, depois ele veio galgando, sub-15, sub-17, recentemente sub-20, teve uma saída do Paul Dax, e a gente sempre acompanhando o trabalho dele, que aprimora e dá muita prioridade à parte técnica, qualidade de atleta, desenvolvimento do atleta ali na categoria de base. Então, a gente vai pensando, pô, o Ricardo, tá na hora do Ricardo? Tá na hora do Ricardo? Só que tem que ter um cuidado. Do mesmo jeito que a gente fala de atleta, de não ser queimado, a imagem do Ricardo como atleta, ela é muito positiva. Pra qualquer torcedor, pra qualquer torcedor nascido ali em 84, que tava nas arquibancadas, que naquela época no Parque Antártica lotava, que era coisa linda, até vocês mostraram na semana passada contra o Rossi, aquilo lá que era espetáculo. Aliás, um gol anulado pelo Morgado, mais bonita a partida, o Morgado anulou. Não é verdade? Então, daí a gente tem que ter esse cuidado com o Ricardo, porque é uma cria da casa, tanto como atleta, como imagem, como ex-atleta, um artilheiro, e agora como treinador. Então, você tem que colocar o Ricardo, é um desafio pra ele, é um desafio pro Paulista, só que ao mesmo tempo, o Trefilho até falou então de brincadeira, vamos cobrar? Vamos cobrar. A vida é uma cobrança? É, porque é o nível profissional, alto rendimento. Só que ao mesmo tempo, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o Ricardo, ele não pode ter vida curta no Paulista. A gente até ficou chateado, logo que saiu o anúncio do nome dele, alguns profissionais de empresa falaram, ah, com prazo de validade. O Ricardo, ele não tem prazo de validade. Mas de maneira alguma. O Ricardo, ele é um patrimônio, praticamente, do Paulista. Então, a gente tem que tratar ele com respeito e, lógico, que a cobrança como treinador vai ser feita. Só que ao mesmo tempo, porque, ainda mais entendendo, ele aceitou esse projeto, entendendo a situação do clube, só que já vislumbrando também o futuro, porque ele vai pegar uma situação que eu até estou conversando muito com o Luiz Trentino e com o Marcos Bonichini, que é os dois cabeças de cada setor, tanto da categoria de base, quanto do profissional. Então, até pra vocês entenderem, vai ser uma mescla dessas duas situações. Uma interligação. Isso. Dentro do campo, porque vão subir os atletas dele, que ele já vem acompanhando desde o sub-17, sub-20, juntamente com os atletas que vão ser contratados pra dar aquela mescla. Só que disso, o que a gente espera? Que daí saiam as duas equipes no ano que vem, vários atletas pro Campeonato Paulista. Com o mesmo trajeto. E vários atletas pra Taça São Paulo. E, de fato, nós comentamos semana passada, que pena que o Ricardo, na semana passada, não sei se pôde acompanhar, mas colocamos aquele jogo de 1984, narração de José Carlos Sicarelli, era a RTC, Rádio e Televisão Cultura. Lembra, Ricardo? Pois é. Mas, realmente, histórico. E nós comentamos semana passada, não é só disputar a Copa Paulista. É montar o projeto, o Alicerce e Paulistão. Não só porque ele merece, não. Não é porque eu gosto do Ricardo, não. Não é porque o Ricardo é índio da história. Não, porque ele tem competência pra isso. E o Paulista tem na sua história, eu gostaria até que você me ajudasse, uma condição interessante. É revelador de técnicos também. Sim. Ancini, Giba. Enfim, vai aí. Não é isso, Leveiro? O Mancini, principalmente, foi completamente dentro do Paulista, né? E a gente tem que... A gente não fala de cobrar, porque técnico é difícil, mas eu sou um corintiano nato, né? Não, mas eu não sabia disso. O Corinthians, nessa mudança, ele deu um exemplo no marketing do futebol e está dando um exemplo em termos de técnico. Manutenção do trabalho. Ele já tinha feito com o Mano, manteve o Tite, o pessoal já está falando sobre isso. Mesmo os adversários. Sem dúvida. A gente fala, olha, o Corinthians fez assim, deu certo, manteve a equipe, manteve o técnico. Então, essa filosofia está mudando, porque técnico era três jogos, três derrotas, estava fora, né? E eu acho que hoje a filosofia está se espraiando e vai chegar no Paulista. Tem que ter essa ideia, que não adianta mudar o técnico cada mês, que não vai melhorar o time. Essa é a nossa intenção com o Ricardo. Em função disso, Trefa, se porventura, se porventura, sei lá, aconteceu alguma coisa e o Ricardo, no ano que vem, vai para a Taça São Paulo, mas ele é do Paulista ainda, e não vai ser demérito nenhum disputar a Taça. Por quê? Porque se ele estiver na Taça São Paulo, vai seguir o processo do trabalho dele, porque até então, o processo do trabalho dele seria disputa do Campeonato Paulista Sub-20, posteriormente, Taça São Paulo. agora encurtou um pouquinho. Ele vai para a Copa Paulista e depois Taça São Paulo. Se tudo der certo e tomara que dê, Paulistão. Paulistão. Olha, deixa eu mostrar aqui. Só tem que ganhar. É verdade. Essa é a tabelinha do Campeonato Brasileiro, a tabelinha aqui do Lance Livre do Canal 25. Você pode encontrá-la aí em vários locais, inclusive lá na Sete Materiais Elétricos, que é um dos nossos patrocinadores, tabelinha do Campeonato Brasileiro. Você acha que eu estou bonito na foto aqui, Gabriel? Não, você é bonito sempre, né? É gordinho. É, lá em casa está tudo de morda, né? Está gordinho. Aliás, por falar em sugestões, eu tenho, além da nossa equipe, a produção e tudo mais, né? Eu tenho a participação direta da minha família aqui na Escolha dos Temas. É verdade. Minha esposa, Adriana, os meus filhos, Bruno, Matheus e Luiz Felipe. E hoje a sugestão, nós teremos dois arquivos aqui no Arquivo 25. Sabe quem foi a sugestão hoje? Foi do Catito. Você conhece o Catito, não? O Catito lá do Santos? Não, o Catito é o meu cachorro. O meu cachorro fala, né? Mas eu estou brincando, mas são dois arquivos espetaculares. Ídulo Evelyn, semana passada, citou o nome do Lucídio. Aqui, né? Foi praticamente o grande jogo em que Lucídio e Maneviu Busquilha apitou. Em 1977, Coríntios de Ponte Preta, né? Onde você estava em 77, hein, senhor Ricardo? Estava em Franco da Rocha ainda ou não? É, nasceu em Franco da Rocha. Em 1977, esse vai ser um dos arquivos, vamos mostrar no segundo bloco. E o outro arquivo não tem nada a ver com futebol, mas por que eu vou falar sobre isso aí? Que nessa semana, Maria Paula Gonçalves, Magic Paula, foi indicada para o rol do basquetebol mundial. Ela vai se juntar a tantos outros aí, mas, de fato, não só o basquete feminino, mas o grande marco do basquete masculino brasileiro, qual foi, Trefeiro? Um dia rápidos, né? É o Pan-Americano. Pan-Americano, quando venceu a seleção norte-americana, e nós temos isso no nosso arquivo também. Nós vamos mostrar isso para vocês. Gabriel, você era assessor de imprensa e agora está no departamento de futebol profissional. Foi difícil para você? Ah, não foi, não. Está sendo ainda. Está sendo. Até mesmo quando a gente tinha mais contato, né, Riva? Até porque agora você tem outros projetos também. A assessoria em si, ela já é complicada, ainda mais na minha situação, que eu queria também tentar outras coisas em prol paulista. Muitas vezes a gente conversava isso fora do ar, para melhorar a parte de comunicação do clube. E conseguiu, né? Porque, olha, eu confesso para você, Trefeiro, que esse trabalho que a gente faz em São Paulo, na Esporte TV, no Premier, a gente conhece muitos estádios, eu conheci muitos estádios, poucos têm a internet que funciona no estádio. A Fonte Nova não tem. Em Jaime Centro funciona a internet. A Fonte Nova não tem nem mais teto, nem o telhado, não tem mais nada. Mas esse foi um trabalho que você conseguiu, né? Então, e assim, Riva, eu não sou nascido em Jundiaí, estou no Paulista há sete anos. Nasceu onde? Na Goiá? Quando eu cheguei em Botucatu. Botucatu. E aí, quando eu cheguei, eu era um mero desconhecido, que era o Gabriel para chegar e chegar para o Rivelino, que tinha tanto tempo de casa, que tinha acompanhado o Paulista em toda a campanha vitoriosa da Copa do Brasil em 2005, ter que ali acatar alguma regra do Gabriel. Para mim não foi, não. Para mim não foi, não. Entendeu? E daí, aos poucos, você tem que ter o jogo de cintura, a amizade, o bom relacionamento, e isso daí, pô, graças a Deus, foi muito bem encaminhado. E assim, agora, no final de 2012, o Fábio Leme, que era o nosso supervisor de futebol, se desligou, porque ele foi partir para outros projetos também pessoais dele. Alguém tinha que assumir ali, né? E ele mesmo, conversando com o Bonequine, vieram falar comigo, para ir para a supervisão de futebol, eu falei, o que eu vou fazer? Ele falou, você já sabe, você acompanha, a gente sempre fazia aquele tripé ali, nós três tentamos sempre trocar ideia. Inclusive, eu acho que está interessante, trefeira, são oportunidades na vida, acho que tem que agarrar mesmo. Não, tem que abraçar, querido, a gente quer ver o Ricardo sair, do Paulista, para ir um time melhor. Então, quando a gente fala não sair, é não sair enxotado, como todo técnico saía. Ele quer que ele saia, o Nido Paulista, para ele... Mas você gostou do Ricardo entrar? Quando você falou que ele entrou, eu... Não, como treinador, né? Mas é... É uma oportunidade muito bacana, gostei mesmo. E o que faz um... Você é o gerente de futebol, o Marcos Bonequine. Eu sou o Supervisão. O que faz um Supervisão? Estamos rapidinho, nós vamos sair para o intervalo. Por favor, qual é a sua função lá? O que você faz lá? Lá, basicamente, eu fico ao lado do Marcos Bonequine, que ele gerencia, todo o departamento de futebol, e eu fico na parte de logística, dando suporte para ele ali, nisso daí, fazendo o meio de campo dele, junto aos atletas, comissão técnica, logísticas, operações para dia de jogos... Marcação de passagens, joteias, aquela coisa toda. É, jogos de treino, observação de atletas, às vezes que precisa, para auxiliar o próprio treinador, os auxiliares técnicos, e o dia a dia do departamento de futebol profissional, que sempre há uma necessidade extra ali, que foge do cotidiano, e durante o Campeonato Paulista, que foi bem difícil para a gente aí, deu para fazer direitinho, e foi a principal experiência, justamente no Campeonato Paulista, que era tão... era um desafio muito grande, né? Aí vamos ver, vamos ver como é que vai sendo aí. Legal. Gabriel, eu agradeço muito a sua presença aqui, você é um velho companheiro, quando na pasta, como assessor de imprensa do clube, ainda na outra televisão, e agora aqui no Canal 25, sempre nos atendeu, na medida do possível, com os convidados, com os representantes do Paulista. E sejamos aí, boa sorte, né, Treveiro? Boa, sabe disso, eu conheci o Gabriel no lance livre, né? E a gente já está tendo uma boa aproximação, a gente está até traçando, eventos profissionais aí e tal, mas o Paulo está bem difícil, precisa dar uma dura na diretoria lá, que não está muito aberta a conversa não, sabe? Depois não caminha para frente e reclama da vida, né? Mas a gente vai conversando e aprendi a admirar o Gabriel. Muito bem, Gabriel, muito obrigado pela sua presença, eu agradeço a sua participação, sucesso e conte com a gente, meu velho. Obrigado e sucesso ao lance livre, que já está começando muito bem, completando esse primeiro mês de vida aqui. Estou acompanhando, Trefilho, um abraço, a gente volta a se falar ainda, né, que você sabe. E o pessoal que está aí, acompanha aí o Ricardo, nosso novo treinador, e vamos prestigiar, boa sorte, Paulista. Gabriel Goto, que é o pai da? Manuela. Manuela, um beijão para a Manuela, um abraço para todos lá. Nós vamos para o intervalo, nós voltamos já já, Ricardo Naru Serviços, o Diabo Luro, vai participar com a gente. Você pode participar também no Facebook, Lance Livre, canal 25, Lance Livre 25, do Trefilho, e também a minha página, a rede social Facebook, hoje nós vamos sortear a caixa de ferramentas aqui da COFAL, e esse livro, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que foi trazido aqui pelo nosso querido Gustavo Delbin, que é companheiro do Lance Livre. Nós voltamos já já. Aqui é o Lance Livre, canal 25. A Sete tem os melhores preços em material elétrico. Pode conferir. Luminária de emergência com 30 LEDs recarregável R$ 29,99. Arantelas a partir de R$ 27,00. Atendimento rápido, entrega grátis e os melhores preços. Rua Messina, em Jundiaí. Nós somos a maior rede de dentistas do Brasil. Somos especialistas sem sorrisos. Na nossa região, você pode escolher. Somos 130 dentistas cooperados. Atendemos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Oferecendo um serviço de qualidade por um preço menor do que você imagina. Queremos ser o seu dentista. Nós somos a Uniodum. Meus amigos, nós voltamos aqui com o Lance Livre aqui no canal 25. Participe com a gente no Facebook. É só curtir ou deixar a sua mensagem, a sua crítica. Facebook Ribeirinho Teixeira, Facebook Luiz Carlos Trefilho, Facebook do programa. É o Lance Livre 25. Você vai participar. Já mostramos aqui. Temos o livro, a caixa de ferramentas. Nós vamos sortear. Na semana que vem já anunciamos. Eu quero anunciar agora. Eu vou deixar esse prazer para você, Trefilho. Afinal de contas, eu sei que tem uma certa ligação familiar também. Não laços familiares. Mas o seu filho, o Dr. Everton Trefilho, que é o filho do Dr. Luiz Carlos Trefilho, que é o meu dentista, ele aparece em uma das fotos ao lado dessa fera. Apresenta a fera aí porque realmente eu estou muito satisfeito em receber esse ídolo da história do Paulista. Vai lá, Trefilho. É com muito prazer que eu apresento aqui o nosso convidado, o Ricardo. Tem que chamar o diaboloiro porque não é para confundir com o vendedor de erva lá. É outro diaboloiro isso aí. Mas realmente é um prazer tê-lo como técnico, tê-lo aqui em nossa companhia. Eu frequentava muito o Paulista e tenho duas fotos que eu guardo com carinho. Meu filho com ele e meu filho com o Tata. Verdade. E os dois são técnicos. Eu acho que eu é que dei sorte. É verdade. Jogava num jogo fatídico aquela foto que eu tenho lá contra o Marília. Mas realmente é um prazer muito grande ter aqui você, viu, Ricardo? E desejando boa sorte assim de montão. Boa noite, Ricardo. Boa noite. O prazer é todo meu. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Rivas, sabe que a gente tem uma certa amizade de longo tempo, né? De uns largos anos aí. Eu estou feliz de estar aqui. Obrigado, Pedro. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz também. Eu prefiro fazer começar as perguntas aqui. Principalmente pelo reconhecimento. A gente até conversava aqui nos bastidores que algumas pessoas demorou para acontecer. Não é que demora para acontecer, né, Trefe? As coisas acontecem. O momento do Ricardo ser escolhido como técnico agora tinha que ser nesse momento, é isso? É. Tudo acontece por acaso, né, Riva? Mas eu acho que às vezes falta coragem para o dirigente, né? De repente vai falar assim ou pode ser o Carlos Martins. Nada contra esse ou aquele outro. Não aguenta uma vez esse cara aí, pô. Será que não tem nada melhor? Então, às vezes, falta coragem. É uma dose de coragem para um menino nosso que tem um nome, tem uma história, tem uma admiração do público julianense. Pode, como diz o Gabriel, pode queimá-lo. Não, pô. Ele está aí, ele está na luta. Eu não posso fazer uma cirurgia de medo de errar. Então, ele tem que batalhar e vai melhorar. E tem uma frase no futebol que é assim, eu uso muito nos comentários, né? Quem tem medo de perder, perde a vontade de ganhar. É isso, Ricardo? É um desafio para você, meu caro? É um desafio grande. É lógico, a gente sempre trabalhei nesse sentido, dessa categoria de base, pensando um dia servir profissional. Não seria aqui no Paulista ou em outro lugar qualquer. Mas esse é o caminho. E as coisas aconteceram naturalmente, sem forçar, com dedicação, com trabalho. É lógico, é um desafio. Eu sei que a cobrança vai aumentar, a responsabilidade também é grande. e, como eu falo sempre para os garotos, as oportunidades aparecem, cabe a nós a propriedade. É verdade. Aparece, você tem que aproveitar e agarrar, né? E, lógico, assessorado com o Gabriel, com o Márcio Bonechini, com toda a diretoria, é lógico, a comissão técnica, né? Eu acredito em fazer um bom trabalho, sim. Meu amigo Carlão será o treinador de goleiros. Esse é muito competente também. Esse, dispenso, né, qualquer comentário, porque é um cara que já revelou vários goleiros aí, né? Excelente profissional. Abraço, foi um sucesso o Festival de Goleiros lá, viu, Trevito? Foi divulgado aqui. O Lancelinho está completando praticamente um mês. O primeiro convidado nosso aqui foi o Adilson Fredo, depois veio o doutor Gustavo Delbin, que já só apresentamos, mas é peça integrante da nossa equipe também. O Carlão, o que é o treinador de goleiros. Na semana passada, Alfredo Santos Loeblin, ex-arv, que abriu o jogo. Muito obrigado às pessoas que acompanharam. Ricardo, você encerrou a carreira como jogador profissional em que ano? Eu acabei no ano de 2000. Lá em Portugal? Lá em Portugal ainda. Ainda joguei até aos 38, né? Apesar de eu ter feito uma operação no joelho, aos 36 ainda recuperei, ainda joguei. Aí encerrei a carreira numa altura boa e depois eu parti para alguns cursos, para trabalhar, né, nas categorias de formação. começar desde o início. Está aí. Vamos colocar aquela foto. Coloca a foto de novo, por favor, pessoal. Essa foto que nós mostramos no comecinho do programa é o time de 1984. Deixa a foto aqui, o Ricardo, vamos ver se lembra todo mundo aí. Qual é o time que começou a partida contra o Vosso? Você lembra ou não? É, se você me ajudar aí... Vamos lá. Luiz Fernando... Luiz Fernando... Benazzi... Benazzi... Do outro lado era a Caica... Os dois aneiros... Alexandre... Alexandre... Quem? O Mário? Mário, Mário... Acho que é o Alexandre e o Mário não tiveram esse jogo lá. Mário Cruz, né? Isso. Irmão da nossa querida companheira Eliane Cruz, que está nos Estados Unidos, em Boston. Mas vai lá, no meio de campo. Ali nós tínhamos ali o Gerson Andriotti, capitão... Então, valente... Valente... Puxando ali pra frente, ali, tem o Carlos, tem o Célio... E ali pra frente, Tata, o Ney... Ricardo e Ney... E eu ali, centralizado ali. É, Ney Cabelo... Era bom esse time mesmo ou era um time... Ou era um time de guerreiros, trefeiro? Não, o Alexandre Primo não era guerreiro. O Alexandre era um... O Benazzi também, tinha a sua limitação, mas era um guerreiro. O Norte, né? Você percebeu... Foi interessante... A gente já jogava no 4-3-3. 4-3-3? Sempre com três atacantes, dois pontas, e eu centralizado. Tata, Ricardo e Ney. Tata, Ricardo e Ney. Olha só. O Norte era muito engraçado. Inclusive, na semana passada, nós mostramos, né? É claro que você, mais do que ninguém, não esquece nunca, naquele último jogo contra o Vostes, 7x1, Parque Antágio. Eu estava lá, eu fazia estágio na rádio, meu querido e saudoso, Hélio Luiz Lourencini, comandava a equipe de esporte da Rádio Difusora. Eu era a rádio escuta. Mas, naquele dia, eu fui como torcedor, fui de trem, subúrbio, vários trens, foram, várias vagões, foram colocados aí pela Fepasa, pela Paulista, né? E consegui perder o sapato lá no Parque Antágio, e voltei a pé, de tão feliz que foi esse jogo. Você assistiu esse jogo no Parque Antágio, não é, Trepe? Eu assisti no Parque Antágio, esse jogo, tomou uns queirozinhos lá também? Tinha bastante, não, eu não bebo não, tinha bastante gente, inclusive, alguns palmeirenses, assim, de São Paulo, de Paulistano, estavam, assim, impressionados, eu lembro muito bem desse assunto, mas eu fui no outro, em 68, e fui de caminhão. Verdade! Foram alguns caminhões na Anhanguera, você vê como, hoje em dia, é uma, desculpa a palavra, é uma frescura, foram alguns caminhões na Anhanguera com o rodoviário batendo. Jogo contra o Barretos, né? Contra o Barretos, afinal, eu fui de caminhão. Nós vamos trazer, qualquer hora aqui, o nosso Antônio Galo Neto, Galo, da Galo Vide Produções, que cedeu vários, material espetacular para a gente, do Arquivo 25, vamos pegar lá, o material que está faltando. Precisamos ir lá. E o Galo vai contar um pouquinho dessa história, porque é o jundiaense da mídia que mais gravou e, na verdade, comprovou profissionalmente, em vídeo, essa história do Paulista. Ô Ricardo, afinal de contas, você se espelha em alguém, em algum treinador? Todos nós na carreira, agora lá em São Paulo, eu gosto muito do trabalho do Maurício Noriega, gosto muito do trabalho de outras grandes peças, figuras aí, documentário, do jornalismo esportivo. Eu imagino que você tenha algum ídolo ou se espelha ou não se espelha ou se aproxima. Por favor. Eu já trabalhei com diversos treinadores, né? Aqui no Brasil, Nicanor de Carvalho, Carpegiani, até o Leão. Apesar de ser, todo o jeito dele, né? Já já vou falar dele aqui, eu estou com uma notinha aqui, vai lá. Então, mas eu trabalhei fora do Brasil também, com treinadores espanhóis, ingleses. São disciplinados? Bastante. Então, na atualidade aqui, no Brasil, eu gosto muito de ver o Corinthians jogar. o modo que o Tite comanda aquele time, da maneira que joga, que é todo mundo não tem, todo mundo pega, todo mundo joga, isso. É grupo. Isso faz a diferença. Ele conseguiu unir tanto aquele grupo lá, que o resultado está aí. É isso, com medalhões. Uma coisa é você ser, coisa é parecer, né? E o Tite realmente tem, e o episódio do Jorge Henrique mostra claramente o que acontece. E o grupo dá nas mãos dele. Qualquer outro time aí, rapaz, foi ele lá, machucou, tal, e ele afastou, não permitiu a mentira, e eu vi uma entrevista do Fábio Santos, que você percebe claramente, falou, olha, não dá para falar nada. O cara perguntou, não dá. O que ele fez, é difícil o jogador bater de frente com o jogador, ele bater de frente, então ele tem realmente o time na mão, é honesto, né? E isso aí, acho que é o segredo, né? Pode ter uma tática, ter um fundamento, isso faz parte, mas você ter a confiança da equipe, isso é fundamental. Procura ser justo, né? A justiça é, é fundamental no futebol. O futebol, a vida nem sempre é justa, esse é o grande detalhe. Agora, senhores, Ricardo Trefiri, amigos do Lance Livro, do Canal 25, preste atenção, que foi divulgada uma pesquisa pelo Globo Esporte, o site Globo Esporte, dos melhores e piores técnicos na atualidade do futebol brasileiro. Vocês tiveram acesso a isso? Não. Pois bem, então vou apresentar aqui, é o seguinte, nós vamos apresentar, e me surpreendeu, você citou o nome de dois aí, você falou o nome do Leão e do Tite. Pois é. Coloca na tela, por favor, somente os três melhores técnicos feitos, sabe por quem foi feita essa pesquisa? Por jogadores de futebol que não se identificaram. Eu já achei uma coisa meio estranha, porque acho que tem que se identificar. Mas, enfim, o Tite, está aí os números, gente. O Tite foi eleito o melhor técnico na atualidade do futebol brasileiro, entre os jogadores, não são os jogadores só do Corinthians, no geral, 43,7%. Em segundo, Muricy Ramalho, 14,3%. Olha a diferença em relação ao Tite. Vocês estão vendo na telinha, o terceiro técnico é o atual do Botafogo, conquistou o primeiro título mundial do Corinthians, o Oswaldo Oliveira, com 5,5%. Aí depois aparece uma lista aqui, Paulo Autuori, 4,7%, aí vai. Agora, gente, vocês querem comentar sobre os melhores? Porque ele tem a lista aqui dos piores. Sobre os melhores, o Ricardo já falou que é o Tite. Você discorda um pouco do Oswaldo Oliveira, muito chorão, muito... Gosto do Muricy também. O Muricy é bom. Sabe lidar com... Eu acho que não me chama muita atenção também. Agora, coloca na tela e me chamou muita atenção negativamente por um dos nomes citados aí. Está aí, olha. O pior técnico escolhido pelos jogadores, Emerson Leão, 8,5%. Segundo pior técnico, o da prancheta, Joel Santana, 2,3%. E para minha surpresa, desagradável, o terceiro pior técnico escolhido pelos jogadores, vocês estão vendo o nome aí? Wagner Mancini, com 2%. Poxa, me surpreendeu isso aí, me outra vez. Qual é a metodologia para a escolha? Será que é porque o cara é muito exigente? Porque ele cobra muito? Ou porque realmente não dá muito espaço? Enfim. Não sei, os técnicos parecem que são meio macunados com a diretoria, os grandes técnicos. Então, o Wagner Mancini parece que não entrou nessa. Eu não sei, ele é longe. Personalidade forte. Aquele episódio do Grêmio, até hoje eu não entendi. É, mas ele não aceitou ser mandado como dirigente mala, né? Talvez seja isso. Então, ele não entrou num determinado esquema que acontece com os grandes e tal. Eu não sei o que pode acontecer. Existem coisas que, talvez o Ricardo não saiba contar, mas a gente, a distância, sempre deixa de ver tudo o que tem que ver. Me chamou atenção, viu, Ricardo? Também fiquei surpreso, porque eu acompanhei o trabalho do Mancini aqui no Paulista. Fez um excelente trabalho. Uma pessoa maravilhosa. Todos falavam muito bem dele. Conquistou o título mais importante da história do Paulista, da Copa do Brasil. como é que surgiu isso daí. Em relação a atletas, né? Você falou, lidar com atletas. No caso do Leão, era difícil. Aliás, deixa eu aproveitar. O Trefeiro tocou no assunto. Você, por exemplo, iniciando agora a carreira como técnico profissional do Paulista, vai dirigir na Copinha, né? Nós vamos acompanhar alguns jogos, né, Trefeiro? Vamos. gravando alguns trechos aí a partir de julho. Mas você, eu vou fazer uma pergunta que é até difícil, Ricardo. Eu gostaria que você me entendesse. Você aceitaria um dirigente entrar no vestiário a partir de agora e falar, Ricardo, eu quero saber como é que você vai escalar o time? Ou você é do estilo de treinador que aqui quem manda sou eu? Eu acho que a gente tem que saber ouvir, a gente tem que aprender a lidar com as pessoas. Eu acredito que o trabalho de vestiário é meu e da comissão técnica. Entendeu? Acho que a outra parte burocrática, aí da diretoria, eu acredito, eu já tive problema, né? Você sabe muito bem disso. Tive problema na base com o Pita, né? Que eu estava num jogo completamente difícil, ele invadiu o vestiário. O livro Pires Pita que era do banco, o banco maldito, aquele banco maldito. O banco fator. Logo na primeira semana dele. Então ele invadiu o vestiário, eu queria dar palpite, eu falei, não, eu quero só que meus jogadores, eu estava perdendo o jogo, eu quero só que meus jogadores e a comissão técnica. Depois, se o senhor quiser falar, o senhor fala depois do jogo. Ou me chama... E a gente conversa. E a gente conversa. Porque de fato eu entendo, eu concordo com você, o vestiário é sagrado ali para a comissão técnica. Teve uma passagem aqui no Paulista, quando o Zete foi técnico no Paulista, e teve um repórter, que eu não vou citar o nome colega da imprensa, eu estava ali no Jaime Cinta, ele chegou para o treino, pisou no gramado, o Zete parou o treino, uma pessoa maravilhosa. Vou trazer o Zete um dia aqui também, hein? O Zete parou o treino, parou o treino e falou, cidadão, não pise no gramado, por favor. Ele é sagrado, ele é dos atletas. Eu estou do mesmo modo com o espaço de vocês da imprensa ali, eu achei interessante. Não sei se você compreendeu. Não, tem moral para falar, lógico. E aí, só completando, e aqui no Paulista há um entendimento muito bom, todos os sentidos ali. Tem o Marco Bonequina, está aí o Gabriel para falar sobre isso. Então, existe uma família lá, entendeu? Mas é lógico que tem casos e casos, né? É verdade. Nós estamos aqui com o Ricardo Naruseviz, o novo técnico do Paulista, meu amigo Ricardo, um dos maiores livros da história do Paulista. Antes da gente sair para o intervalo, nós vamos para o primeiro arquivo 25. Sabe quem era o técnico do Corinthians em 1977? Brandão. Os mestres Oswaldo Brandão. Atendendo a pedidos, você pode curtir no Facebook o nosso programa, nesse momento, nós vamos rever como foi em 1977, somente o gol, né? Somente o gol, o Corinthians venceu a Ponte Preta, o jogo foi na... foi transmissão da Rádio e Televisão Cultura, RTC, e a narração de Luiz Noriega. Coloca no ar o arquivo 25, parte 1. E aí para a cobrança, Zé Maria, que do Cid orienta a formação da barreira ali. Olha aí, no poste, Vladimir entrando, batendo, o Brasilio! Gol do Corinthians, Brasilio! Brasilio vai lá para o bico de Körner, festejar com a Piau. Saiu o gol da final! tem a repetição aí, o poste, a volta, Vladimir tentou, e agora, o Brasilio! Poxa, vida trefinense, dia, 1977, dia 13 de outubro de 1977, meu pai quebrou o sofá, tentando que ele comemorou nesse jogo, inesquecível, né? Mas era um sofrimento, né? Até porque o Corinthians não conseguia ser campeão, e o Santos ficou... Chegou a jogar contra o Santos com nove jogadores, não conseguiu ganhar no Santos, ficou... As histórias do futebol, bonitas, e o pessoal não dá valor para o Campeonato Estadual, né? Eu dou muito valor para o Campeonato Estadual. Só precisa reestruturar, essa é a verdade. Bom, vamos sair para o intervalo, daqui a pouco tem o arquivo 25, a segunda parte inesquecível do basquete, a conquista, a medalha de ouro em Indianápolis, estamos com o Ricardo Naru Serviço, o novo técnico paulista. Nós voltamos já já, em nome de Uniodonto, Jundiaí, e sete materiais elétricos. A SETE tem os melhores preços em material elétrico. Pode conferir. Luminária de emergência com 30 LEDs recarregável R$ 29,99. Arandelas a partir de R$ 27,00. Atendimento rápido, entrega grátis e os melhores preços. Rua Messina, em Jundiaí. Nós somos a maior rede de dentistas do Brasil. Somos especialistas sem sorrisos. Na nossa região, você pode escolher. Somos 130 dentistas cooperados. Atendemos 24 horas por dia, sete dias por semana. Oferecendo um serviço de qualidade por um preço menor do que você imagina. Queremos ser o seu dentista. Nós somos a Uniodonto. Alô, meus amigos. Obrigado. Vocês estão acompanhando o nosso Lance Livre aqui no Canal 25. É só curtir o nosso programa na nossa página, na rede social, Facebook, barra Lance Livre 25, Facebook, barra Riberino Teixeira, Facebook, é o nosso comentarista, Luiz Carlos Trefiri. Hoje, o nosso convidado é Ricardo Arussevici, como já sabe, aqui no intervalo, o Trefiri. vamos convidar para mim aquele que é o grande representante da imprensa esportiva de Jundiaí até hoje. O meu amigo, meu irmão, Luiz Antônio Oliveira, o Cobrinha. Vamos convidar o Cobrinha para vir aqui também, o Trefiri. Mas tem que cromometrar, ele não vai falar muito. Se não, eu não vou deixar não. Ele vai começar a falar, pois não. Não é o que ele vai falar. O grande amigo meu, o grande amigo. O Cobrinha é uma figura que tem que ser muito respeitado, não é, Ricardo? Bastante. Ele é um cara sensacional, faz parte lá da família também que eu estava falando, do Paulista. Faz parte do jornalismo esportivo de Jundiaí, do rádio de Jundiaí. E é um prazer ter uma amizade muito forte com ele. Legal. Olha, a Copa Paulista é o campeonato que o Galo vai disputar, a partir de julho, não é, Ricardo? É isso. A partir de julho. E, enfim, todo mundo sabe dos problemas financeiros que o Paulista atravessa. Como é que vai ser a montagem dessa equipe? Então, nós temos conversado, né, nessas semanas aí. É lógico que vai mesclar, né, nós já temos uma base lá do Sub-20, inclusive já temos um jogo amistoso para fazer. E aqueles jogadores que vierem, naturalmente, deve haver aquela conversa, sabe a dificuldade que é aqui, mas sempre com aquele investimento daquele salto, que é o campeonato do Paulista. Que é a vitrine, né? É a vitrine. E o Paulista é uma vitrine. Para você, Trefeiro, que perfil deve ser montado pelo Paulista no comando do Ricardo? Eu não sei como, a gente sempre comentou daquele vazio, né, que o Banco Maldito deixou. E eu não sei como está, como vem a base. Eu tenho confiança que o Paulista vai voltar a fazer alguma coisa que a gente já fez anteriormente. Então, eu não sei como está a base do Sub-20. Porque o Sub-20 bem montado para o Paulo Paulista, eu acho suficiente. Dois ou três profissionais um pouco mais talimbados, é o suficiente. É isso, Ricardo? É isso. Inclusive, o Sub-20, na verdade, é Sub-18, Sub-19. São jogadores que transitaram do juvenil para o Sub-20. É lógico, com um ou outro nove quadros, um pouquinho mais velho, mas é lógico que temos posições carentes e nós temos que correr atrás, porque o tempo é um passo. Ricardo, qual é o seu perfil como treinador? Como jogador, o Jundiaense, que sabe a história desse ídolo fantástico da história do Paulista, como treinador, eu já sei também do seu trabalho muito sério. Aliás, para recapitular, você começou a carreira como treinador aqui mesmo no Paulista, é isso, né? Isso. Aí depois foi passando por outros clubes, por favor. Isso, desde a escolinha, que eu fui convidado para trabalhar no Paulista, na escolinha, subi 11, subi 13, subi 15, e agora no profissional. É evidente que lá em Portugal, na recuperação do meu joelho, como eu falei no começo, eu ainda fiz uns quatro jogos lá, porque antigamente tinha aquele ah, não tem treinador, interinamente você vai fazer, você ajuda até nós contratarmos um treinador. E aconteceu, né? Depois eu recuperei do meu joelho, pronto, voltei a jogar sem problema nenhum. Mas o meu perfil é... é traçar um objetivo e outra. Um time bastante forte, aguerrido, essa é a maneira de ver, porque nessa categoria de base, formação, a gente não tem uma equipe muito boa tecnicamente. Então tem que ser na vontade, na força, e é lógico, é respeitar sempre o nome do clube. Luiz Carlos Prefiro, um comentarista perguntando para Ricardo, o técnico do galo. Sua filosofia de defesa, você está de três zagueiros aqui, eu particularmente como sou um antigo, sou contra. Você tem, como é que é a sua cabeça? Não, é... Eu, na verdade, eu, quando você está fazendo o subquise, depende do que você tem na mão, mas eu não costumo usar três zagueiros, não. Para mim, é sempre linha de quatro e às vezes um volante, dois volantes, o meu sempre, sempre procurando, sempre procurando ataque. Olha, nós vamos apresentar em breve aqui no Lance Livre, o Canal 25, novos quadros. Nós já temos aqui o Arquivo 25, vem aí o Fala Povo, nas ruas, nós vamos buscar essa... Então, temos só o reestruturando. E, Marcão, prepara aí, vai vir um quadro novo que eu vou mostrar aqui. É aqui, tacando a sapata. É a sapatada do dia, é a bronca do dia do Trefilho. Você vai levar uma sapatada também qualquer dia, eu, Trefilho, mas... Eu não gosto, eu sou um cara calmo. Qual é a sapatada da semana, na sua opinião? Eu não tenho sapatada, não tenho sapatada não. Eu não vim preparado para isso. Eu vim aqui com o Espírito desarmado. Bom, eles já vão montar uma vinheta a sapatada. A sapatada da semana. Quer que eu repita? Vou repetir. Está aqui, vai ser um dos quadros do Lance Livre. A sapatada do Lance Livre. Vai ser uma bronca, hein? E o Trefilho, quando vem com pimento na boca, sai de baixo, hein? É que falar, eu falo. Sabe que a gente é meio desprendido de compromissos, né? Então, eu falo aquilo que eu tenho direito. Por exemplo, o banco que foi parceiro do Paulista é o banco? O banco maldito. Aquilo é... Maldito o banco e maldito quem abraçou o banco, né? O gerente do banco. Ai, meu Deus do céu. Qual é? Falar que o Mancini é um dos piores jogadores. É, rapaz. Você compõe isso aí, Gabriel? Fiquei meio estranho. Decepção para mim escolher o Mancini com um dos piores. Esse é uma... Merece uma sapatada, né? Está mancada. Pode sapatada. Você está preparado para receber uma sapatada da torcida também quando o time não vencer, Ricardo? Olha, a gente tem que estar preparado para tudo, né? A gente está dentro do esporte e eu acredito, acredito. Você já sai com uma distância muito grande só pelo respeito e por conhecer o clube. Essa é a minha opinião. Vai ser melhor que o Diniz, ou não? Quem? O Diniz, aquele que... Lindão lá. O senhor me provoca no programa. Eu não escolhi umas coisas. Tudo bem, vamos lá. É o seguinte. Aqui no Lancelinho nós destacamos outros temas do esporte. Maria Paula Gonçalves foi escolhida essa semana para o Roll da Fama. Justo ou não? Não, muito, muito injusto. Mas eu sempre preferi não desmerecendo a outra mas sempre preferi ela à Hortência. Ô Ricardo, você é do futebol mas você curte outras modalidades de esportivo quando está na telinha em casa também? Gosto, gosto do vôlei bem jogado. Inclusive minha filha, né? Joga aqui para o time de Jundiaí. Acho que beleza, rapaz. Com a Demir lá. A Demir Zangoni. Isso. Ela voltou a jogar. Trabalha, mas voltou a jogar. Um abraço pessoal do vôlei, do basquete lá do Divino, colégio de Nestor, Lúcia, toda rapaziada. Luiz Cláudio Taralho que vai estar com a gente em breve aqui também. Mas é o seguinte, hoje o Arquivo 25 nós vamos colocar agora um dos grandes momentos da história do basquete brasileiro. Claro que foi campeão mundial na era de Rosa Branca, Flamir Marques, uma coisa boa. 62, né? 62, 64. Mas o dia que o Brasil em Indianápolis, em terra americana, venceu a seleção norte-americana, tinha Scott Pippen, enfim, uma seleção... Eles eram infantil, né? Mas não interessa. Mas ganhou. Olha, foi sensacional. Coloca aí no Arquivo 25. Dia 31, 11h10 da noite, estreia Berlim Alexander Platz. A mais polêmica e aplaudida série da televisão europeia. Direção, Rainer Werner Pascu. Quando uma equipe joga mal, mesmo ganhando no entusiasmo, uma equipe jogando bem, como está jogando agora o time do Brasil no segundo tempo, o resultado não é que deixe de interessar. A Maria Helena com as bolsas brasileiras vibrando. A medalha que pode vir, medalha do Brasil. Veja a Hortência como grita. É isso aí, o bachete de bola brasileiro unido, disputando a medalha de ouro. Isso aí é muito bonito que aconteça. Eu vi o Ari, o pessoal todo da comissão técnica no jogo contra o Canadá, também vibrando, participando com a grande vitória da seleção feminina. Está aí agora a Maria Helena, a Eleninha, todo mundo torcendo. E nós todos aqui na corrente para frente num momento muito importante do bachete de bola brasileiro. Tem que prender essa bola, Oscar. Tem que prender. É bater a bola na quadra, guerrinha fede. Vai definir dos três pontos, não deu, não caiu, agora pode acontecer, tem falta para o Brasil. Dois pontos a mais podem acontecer agora. Israel tem direito a dois arremessos para a equipe brasileira. Você acompanha conosco, você vibra com a TVE. Nunca na história dos Jogos Pan-Americanos, o Brasil ganhou tantas medalhas como agora nesses décimos Jogos Pan-Americanos com a cobertura da TVE Canal 2 Rio de Janeiro. Com as emissoras do CINRED em todo o Brasil. O Brasil já começa a comemorar, o Brasil já começa a sentir que conseguiu botar a mão nessa medalha de ouro. E realmente o que aconteceu nessa partida de januário é que no primeiro tempo em função das partidas de nível técnico fraco contra a Venezuela e contra o México, o time não tinha o ritmo necessário para enfrentar a equipe americana. Mas no primeiro tempo o time levou aquele sufoco, jogou mal, terminou como eu falei numa situação em função do que apresentou de 14 pontos. Era uma simpática favorável ao Brasil que voltou a transformar, transfigurado no segundo tempo. Jogando partida de coração, de coragem, de ambição, banco vibrando. É isso aí, medalha de ouro no bolso. Arrebessou! A bola da medalha 118 a 110. Alisson. Aí a bola. Da zona morta parte o arremesso de três pontos, bate no ar, não cai no tapinha, dois pontos a mais. Pode deixar fazer, não tem problema, pode começar a comemorar o banco ali, porque é carnaval do basquete de bola brasileira. 118 a 12. O Brasil vai lá, tentou, Gerson no tapinha, não caiu. Voltou o rebote norte-americano, o contra-golpe é perigoso, o arremesso de três pontos, não caiu, tenta no tapinha. É do Brasil, do rebote. Para com ela, Oscar, bate bola. Faltam 24 segundos. É agora, a medalha de ouro está chegando. O arremesso é feito, bate no aniversário, voltou. Oscar levanta, lá na esquerda, o Brasil chegando. Marcel vai tentar de três pontos, preferiu infiltrar-se. Lá dentro! Brasil, medalha de ouro, 120 a 112. A comemoração do Brasil vai terminar o jogo. O arremesso norte-americano cai, não tem importância, terminou o jogo! Brasil campeão, Brasil medalha de ouro, chora o Oscar. Chora todo mundo, sensacional, essa vitória foi contagiante. No peito e na raça, mais que nunca, essa medalha de ouro veio no peito, na raça, na vontade, na garra, na disposição. O Brasil, em pleno, Estados Unidos, lá no estado de Indiana, na cidade de Indianápolis, ganha medalha de ouro. É válido esse choro, é emoção da vitória, são as lágrimas que vão banhar essa medalha de ouro sensacional do basquetbol masculino do Brasil. O Brasil arranca uma medalha que parecia impossível, depois de um primeiro tempo, com 14 pontos de vantagem para os Estados Unidos. Um senhor time de basquetbol, um time que é campeão olímpico, um time que é campeão do mundo, tem todas as medalhas que sempre desejou e quis. Menos essa, essa de ouro, é do Brasil. Uma vitória sensacional, Emanuel. Realmente, a vitória fantástica da equipe brasileira masculina, a vitória que no primeiro tempo eu senti quase perdida, porque o time não entrou com o nível de competição na primeira fase do jogo, entrou apático, entrou acreditando talvez que fosse difícil vencer a equipe americana, ou talvez que fosse fácil, eu não sei, só que no primeiro tempo foi muito fraco. O intervalo, eu tenho certeza que o Ari deu uma injeção de ânimo no grupo, chamou o pessoal à situação que poderia ser favorável, a equipe se transformou, o banco vibrou, o Ari vibrou, empurrou, a bola do Askar que não tinha caído no primeiro tempo, caiu no segundo tempo, sacudiu, tá o Askar agora com um choro, o Askar é um bebê chorão, ele realmente é um garoto sensacional, em momentos precipita, vai para a decisão e não consegue, mas a participação foi altamente positiva dele nesse segundo tempo e de todos os jogadores, eu acho que o basquetebol brasileiro está num momento de glória, num momento que merece ser apoiado por todos os dirigentes, os empresários, esse é o esporte que tem que ser dado à força, como os outros esportes amadores que precisam do apoio da empresa, apoio financeiro, porque sem o que não se consegue essa medalha de ouro, se não se faz de graça. Meu caro Ricardo, você jogou em Portugal e o europeu, acho que o mundo, não é só o europeu, valoriza muito a história, lá em Portugal é assim também, pouco se valoriza no Brasil os ídolos, não é isso? No Portugal valoriza o ídolo, não? O ídolo é valorizado? É valorizado e muito, inclusive, na minha época lá tinha o Rui Barros, que jogavam no Porto, campeão de tudo lá, muito valorizado. Falta valorizar esses ídolos aqui no país também, Trefeira? Falta valorizar, falta história, você vê como a gente é um grãozinho de areia na imprensa, mas alguma coisa que a gente põe aí para o povo, como o povo curte, como o povo gosta, falta história. Aquela velha pergunta que eu faço toda semana para você, coisa velha é bom também, não é, Trefeira? Opa! Você tem que aproveitar de tudo, né? E de fato, nós já estamos preparando outros arquivos, cadê aquele jogo que você fala para mim que vai trazer? Está montando? Não é possível. Sim, do Ailton Lira. Traga esse aí, eu digo que Ailton Lira é com o pênalti, é isso? Isso. O Rico Mursa? Que história. Você estava lá, né, Ricardo? Que história. Eu estou esperando me darem a gravação do Hélio Luiz, que eu quero pôr o vídeo com a narração do Hélio Luiz. Mas isso o Galo tem. História, esse jogo, o Rico Mursa, Hélio Luiz narrou esse jogo, né? O Ricardo estava lá. É verdade que o Tata... Isso que eu ia contar. É verdade. Fala essa história. Quando o Ailton Lira bateu o pênalti, o que o Tata fez? Chupeta não, né? Não, mas o que ele fez? Não, na verdade, naquele momento, nós não podíamos nem empatar aquele jogo. Olha só, gente, presta atenção. Aí ele abaixou, fez um montinho lá de barro, tinha chovido, estava meio com areia, barro, e quando o Ailton Lira foi bater o pênalti, jogou nas pernas, ele deve ter se esperado, assustou, assustou e... Nossa, essa é uma história que... Eu tenho essa imagem. E estava no finalzinho do jogo, né, Ricardo? E a partir da... Foi às 45, 47? Aí praticamente acabou o jogo, né? Temos... Batei e acabaram. Que coisa, né? Fantástico. Você tem essa imagem? Tem essa imagem. Olha só, o Trefilho vai trazer essa imagem histórica, Tata, né, o assistente técnico do Muricy, e certamente faz parte da história do Paulista também. Última pergunta, Trefilho, para o nosso Ricardo Naro Serviço, o técnico paulista, ele que já começa a trabalhar, já vizendo a Copinha Paulista em 2013. Bom, o tempo está curto, dificilmente o pessoal vai contratar tão já jogador. Tem o time já para sair jogando? É, tem uma base, mas eu acredito que nessas próximas semanas deve chegar algum jogador. Inclusive, já estão treinando alguns jogadores em fase de avaliação. Vê com qualidade e vamos ver mais para frente aí. Acredito que em duas semanas pelo menos uma base nós vamos ter. Agora tem um olheiro bom, o Jasper lá vai começar a ver jogadores. Vai começar a ver o olho, né? Tá bom. O que mudou do futebol da época que você jogava com os dias de hoje? Dinâmico, né? Futebol hoje é... Força, né? Força, velocidade, antes era mais pausada, até na parte técnica sobressaia muitos jogadores, né? E hoje é isso, é o futebol da dinâmica. Legal. Ricardo, eu gostaria que nesses últimos momentos aqui do nosso lance livre dessa semana, que você deixasse uma mensagem para o torcedor que está assistindo o programa agora, a sua expectativa, enfim, para essa nova etapa em sua vida. Fica à vontade, Ricardo. Eu queria que eles acreditassem, né? Nesse trabalho do clube, é uma oportunidade principalmente para mim aí e que eles tenham paciência, que tenham paciência para nos acompanhar, voltar a ter aquela paixão e acreditar sempre que o paulista não pode morrer nunca. Legal. Que Deus te proteja, sucesso, carisma e respeito do jundiãense você tem e eu agradeço muito você estar aqui no nosso programa no lance livre, canal 25. Que Deus te abençoe, Ricardo. Amém, né? E agradeço a oportunidade novamente e que Deus me deu essa oportunidade e eu vou abraçar. Valeu, Trefilho. Aí a fera, o técnico do paulista participando aqui do lance livre e até semana que vem, meu velho. Valeu, valeu. Boa sorte para o Ricardo, boa sorte para o Gabriel nessa sua nova função, boa sorte para os dirigentes do paulista, né? Não faz tudo aquilo que a gente quer, mas fazem tudo que podem, né? Então, boa sorte para o paulista que é boa sorte para nós, né? Legal, obrigado, Trefilho. Aqui no estúdio do canal 25 do lance livre eu estive com o Marcão na câmera 1, com o Medina aqui na câmera 2, a produção da Elisette Forlan na direção do Johnny Carreiro. Obrigado mais uma vez, um beijo à minha família, são os meus pilares, à minha esposa Adriana, aos meus filhos, Matheus, Bruno e Luiz Felipe. Em nome de Uniodonto, Jundiaí e sete matérias elétricas, como diz Afanás Jazad, né? Ribeirinho Teixeira lhes diz ou como dizia, como sempre falava Afanás, o nosso pior Ejidiote. Fecham-se as cortinas do espetáculo aqui do lance livre. Uma boa noite, muito obrigado, até a próxima. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL